O bem É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar E tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando o sol vem Quando o sol faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar E tem fé pra rezar desamém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá um abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado Amado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e teus anos Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Você vai lá Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar E o bem é pra acabar com o desamor E o bem é pra acabar com o desamor E o bem é pra acabar com o desamor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar E o bem é pra acabar com o desamor E ver que todo mundo é capaz E ter um mundo só de amor e paz Já que tamo falando bem Todo mundo com o bracinho lá em cima Vamos de lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá O mal não pode superar Quem tem fé na reza diz amê Laiá, 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 laiá Quando o pai chovei, quando o senhor faz o bem Laiá, 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 laiá O mal não pode nunca superar Quem tem fé pra rezar diz amém, diz axé, xalão, aleluia Lama, arroba, quem te ama E qualquer religião fica muito mais feliz Quando faz o bem Quando faz o bem Quem é favor do bem faz muito, 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 muito barulho